Assunto nefossai o serviço-chefe bancada Sanertei, patrocínio Fernandes, baseamento em Parlamento Nacional. Deputado da oposição nefossu, sub-ministério público, nebehanessan, instituição estadunien, onde defende recursos estadunien, tamarou haksolo, se ira processo de investigação, mas o presidente de Raiwa prevê tamo orçamento, tocando o sinhar, onde finaliza rou haksolo. Noc. a minha intenção, a minha compreensão pessoal, a minha receita é muito bom. Atenção é muito bom, mas o processo de investigação, o processo de investigação, e o processo de investigação é muito bom, e depois o governo está tentando fazer o pagamento completo. Não é muito bom, mas o governo ainda não é muito bom, mas o governo ainda não é muito bom. Sefe Bangada Fretilin Francisco Miranda Branco clarifica, mas que o Raxoloc seja o processo de investigação, mas o orçamento está com o senhor Sinhatne, atuari, Instituto Público, no funcionamento do aeroporto, incluído para o Raxoloc. A loja é atuari, instituto público, a administração, a gestão, a central elétrica, para o funcionamento do aeroporto, no aeroporto. A autoridade, o Instituto Público do Raxoloc, se recolhe as receitas, para o Estado, livros de felicidade, livros de pé, livros de porto no aeroporto. Incluímos o verbo Ida, para o Raxoloc, mas o verbo Ida seja o processo de negociação. Atu prevê de ser negociação, não é uma finalidade, finalidade do orçamento. Agora, você vai ter acesso ao Raxoloc, você vai ter acesso ao Proceso de Investimento e para o Raxoloc? Sim, o que está o projeto é investido no Raxoloc? Por isso, o acompanhamento é atuari para o proxamento. lá com os processos. Estava a sala, mas a cadeia primeira e o governo central. Quando para a casa unir, bem-heira jornalista ouça perguntas para o procurador Zara da República, José da Costa Simenes, mas bem José da Costa Simenes, lá que foi o comentário, também considera que está um orçamento para o Raxolocne, matéria a governo unir. Estava tendo que atacar horas no resultado para o caso final do processo de investigação para o Raxolocne, se deu o conto. O Raxolocne se deu o conto. Mas bem-vindo-lhe a declaração que o atual presidente de Raiua, do BRT, que tem que ser fãs o orçamento adicional, 14 milhões, para o finalizar a construção. O Raxolocne, o que é respeito a presidência do Rio de Janeiro? Você bem-vindo-lhe? O que é o pronúncio? O pronúncio é o orçamento. Não é o que é? O que é o governo? O processo, o crime não vai me investigar, o processo não vai. Agora, o processo, o barro não vai me investigar, o processo não vai. Agora, a questão que eu gosto, não é o que eu quero dizer, nem a matéria do governo, nem a matéria de execução do orçamento, nem a matéria de execução do orçamento, eu preciso responder à questão administrativa. Presidente da Autoridade Araiwa Arseno Bano e o Parlamento Nacional foi na Laixne clarifica a Autoridade Araiwa prevê tango orçamento Ramutok Tokon Atosida, Rono Resing Hito, Batinang Reionrua Rono Resing Hito. O cito tal orçamento ne Tokon San Resing Hat prevê Barro Haxolok. Enquanto Rono Haxolok o custo Tokon San Resing Tolo, Pontu Hito, inaugura e aloro Rono Resing Nem Fulang Maiu, Tina Reionrua San Resing Hito, no plano autotóia Timor-Leste e Outubro Tina Reionrua San Resing Hito, mas betotina-grim-rua-rua-nulo-ne, rohac-soloc-se-docto-re-ladeit, também a companhia Atlantic Eagle Shipbuilding, neberretam ferro de construir roh-ne, bancrota, nu-nei presudica, processo de construção rohac-soloc. Equipa Cobertura, GMN.